Justiça mantém a decisão e obriga a Rede Globo a continuar a parceria com a TV Gazeta de Alagoas. A terceira Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Alagoas decidiu por maioria de votos na última quinta-feira, 6 de junho, manter a obrigação da Rede Globo em seguir contrato de sua afiliação com a TV Gazeta de Alagoas por mais cinco anos. Sua afiliada no Estado Nordestino é comandada pelo ex-presidente Fernando Collor de Melo. Então, você já sabe por que a decisão foi favorável para a emissora, para a TV Gazeta, né? Já dá para entender por que foi favorável. A Globo pode recorrer em esferas maiores na Justiça. O placar final foi de 2 a 1 para a posição da TV Gazeta, que afirma a essencialidade do atual contrato para o cumprimento pelo Grupo Aron de Melo, principal acionista da empresa da recuperação judicial que vive desde 2019. Em outubro de 2023, a TV Globo comunicou à Gazeta que não renovaria o vínculo, iniciado em 1975, por conta de escândalos envolvendo a emissora nos últimos anos. Entre eles está o seu uso por parte do Collor para receber propina em um esquema de corrupção. Collor foi condenado a oito anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal em julho, por conta do fato, segundo a decisão do Supremo. No início de novembro, a TV Gazeta entrou em um pedido de judicial para que a Globo não finalizasse o contrato de afiliação. Segundo a emissora, sem ter o aporte maior da mãe emissora do país, a empresa não vai conseguir cumprir os acordos para pagamento de dívidas. Caso contrário, não fosse renovado, a Gazeta diz ainda que haveria demissões em massa com extinção de ao menos 209, dos 279 postos de trabalho da empresa. A TV Gazeta conseguiu eliminar, após o apoio do Ministério Público, que obrigava a Globo a renovar o contrato de afiliação com a emissora de Fernando Collor. Até dois mil e vinte e oito, essa decisão seguirá em vigor. A Globo alegou que a Gazeta segue com dívidas gigantes, que o atual acordo não resolve o problema de recuperação judicial da empresa. O relator do caso, Paulo Zacarias, deu um parecer favorável à TV da família Marinho, mas os outros dois desembargadores divergiram em sua opinião, alegando que a TV Gazeta iria falir sem o vínculo com a Rede Globo. Vale ressaltar que a Globo já tem um acordo verbal com o grupo Asa Branca de Comunicação, perdão, dono da TV Asa Branca, filiada da emissora no interior de Pernambuco, no Agreste, Sertão e Zona da Mata, 108 municípios lá dessas três regiões, para substituir a Gazeta de Alagoas. As informações são do Gabriel Vacker, do F5 da Folha de São Paulo. Então, o cara usou a justiça para obrigar a Globo a continuar com a TV Gazeta de Alagoas como sua filiada lá no Estado. E isso, para mim, é errado. A justiça não tem que obrigar ninguém a fazer nada, só se estiver fazendo um acordo errado. Por que a justiça não obriga a TV Gazeta a cumprir os acordos, a prender lá o dono da TV Gazeta e tal? Isso não obriga. Agora, obriga a Globo, que não tem nada a ver com as próprias atuas do dono da TV Gazeta, a forçar a filiação. Sendo que a Globo já tem uma filiada lá, que é a TV Asa Branca de Alagoas, que vai ser a filiada. Ou seja, essa decisão está obrigando a Globo a continuar, com a TV Gazeta como sua filiada em Alagoas até 2028. E como é que fica a TV Asa Branca de Alagoas? Ah, não, mas se eu perder a minha filiação com a Globo, eu vou demitir funcionário, eu vou pagar. Problema seu, quem mandou fazer coisa errada? Quem mandou fazer propina, desviar dinheiro, lavar dinheiro? Quem mandou? A culpa é sua, não é da Globo. A Globo está inocente nesse caso. A Globo não tem nada a ver com isso. A culpa é inteiramente sua, certo? Então, tomara que a Globo recorra, a decisão seja favorável para a Globo e a Globo dê um chute na bunda da TV Gazeta, que eu estou nem aí. Ah, mas funcionário, tudinho. Isso é um problema da Gazeta, não é da Globo. Problema de vocês. Problema de vocês, tá certo? Nesse caso, eu estou do lado da Globo, porque a Globo tem culpa nenhuma da safadeza que o dono da TV Gazeta dela, a Globo, faz. E eu estou nem aí, quer processar pelo que eu falei? Processa. O máximo que vão levar de mim é um computador, que ainda estou terminando de construir, um biclandorzinho velho, um cafezinho, um microfone, meu celular, o que vão levar? Estou nem aí, estou dando minha opinião. Estou dando minha opinião, estou nem aí. Quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia. Essa mesma notícia está nas nossas redes sociais, para você ler e ver, arroba, falar mais online, tá certo?